O Antônio falou muito sobre o seu trabalho. Acho que a gente pode dar para uma criança da que educação que ela precisa. Quer dizer que vocês querem adotar uma criança? Filho da trabalho. Você quer? Vera Sontag? Você estava me seguindo. Você é jornalista? Escrevendo um livro sobre a minha mãe. Você não se lembra da Amélia? A sua mãe foi das pessoas mais importantes da minha vida. E a gente só se conheceu na prisão. Também por uma questão de segurança. A gente nunca falava uma para a outra das nossas ações. Você foi presa grave. E, filha, a gente continua sem se falar. Oi. Eu e a Vanessa, a gente está fazendo um processo de reprodução assistida para ter um neném. Você vem aqui, me pede dinheiro. Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe. Elas escolheram um banco de espelho americano. E que elas têm qual outro esperma, brasileiro? Chega! Eu não preciso ficar ouvindo isso! Você não sabe o que é sentir na pele o preconceito, a discriminação. Você acha mesmo que eu não sei? Isso aqui é o sentido da minha vida, filha. Por que não sou eu o sentido da sua vida? É que você já faz parte do livro. Eu? Claro.